Salve galera do GlassPullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. Galera, hoje domingão aí, mais uma invasão de vingança, tamo junto, beleza? Vou fazer uma super invasão aqui, galera, vou mostrar pra vocês os itens que vai vir nessa base. Deixa a moto aqui mesmo, e é o seguinte, tá galera? Tem uma parte aqui que eu abri, eu limpei dados, tá? Pra poder ver essa parte aqui. Vou deixar no finalzinho do vídeo pra você tá acompanhando. Eu não vou abrir, não achei os itens interessantes para mim, mas como eu quero trazer o conteúdo aí para vocês, tá galera? No finalzinho do vídeo aí vai tá mostrando o que vai ter ali nos baús que tem ali dentro, tudo bem? Então vamos fazer o procedimento aqui, já explorar esta primeira barreira aqui. Nossa, traiu zumbis, hein mano? Fazer a eliminação aqui rapidamente já desses zumbis. Beleza, sucesso, era só isso. Parece que tá faltando mais um aqui, tem mais um aqui ainda pra eliminar. E galera, eu tô verificando aí no Google Analytics aí, que a maioria das pessoas que assistem aí o canal não é inscrito, velho. Acredita, mano? Você tá assistindo aí o canal aí e você não é inscrito, se inscreva, mano. Seja muito bem-vindo aí, tá? Marque as notificações pra você não perder nenhum vídeo, hein? Que é sensacional, é sucesso, tá galera? Vamos já quebrar aqui essa parte. Mano, e eu vou fazer o... Ô, cacetada, não dá pra passar. Vou ter que quebrar esse baú aqui, tá galera? Não vai ter como, eu não queria quebrar ele. É, eu fiz a marcação aqui dos baús. Esse vai ser um dos baús que eu vou abrir. Sensacional. Mano, carvão pra mim, mano, é muito bom, tá galera? Eu gosto de carvão, tá galera? Pra poder levar pra base. Como eu tô fazendo muito... Muito aço. É, velho, já chamou o zumbi. Mas tudo bem, no problem. Vamos arrastar eles pra cá, ó. Que é sucesso, tá? Deixa o cachorro ali já. Tá, tá me acertando, né? Tá, mas deixa eu arrastar eles pra cá, ó. Pronto, fechou. Agora eu vou fazer a eliminação deles aqui através. É, opa. Será que eles vão vir? Eles nem me alcançam aqui. Sucesso, hein galera? Mano, vai ter... Vai ter dois bugs aqui, velho. Nossa, agora que eles foram sentir a minha presença. É, vai ter o bug da morte. Beleza? Vou mostrar pra vocês aí o... O bug da... Cicidal Track, né? Eu acho que fala se o Cicidal Trick. Beleza? Deixa esse gordão vir aqui. A matéria... Ai, cacetada. Você tá vendo a gente, é? Beleza, sucesso, tá galera? O show ali já tá dando as dentadas. Finaliza ele aí pra mim, beleza? Valeu, tamo junto. E é o seguinte, eu vou abrir esta portinha aqui. Vamos ver se vai dar pra passar por aqui. Trouxe só uma machada de ferro, tá galera? Mano, eu só gosto de sair com uma machada de ferro. Nossa, já veio mais zumbi. Eita, pega. Eles estão presos, galera. Deixa eu matar eles aqui logo pra não ficar dando lag. Vem cá, ô cidadão. Deixa eu já ver os baús que eu marquei. Esses dois aqui... Esses três aqui eu vou abrir. Pera, ele foi direto ali, vocês viram? Doideira, hein, bicho? Doideira, hein, mano? Beleza, eu já vou pegar os itens pra poder tá mal morrendo nesta invasão, beleza? Mano, sensacional essa base aqui, tá galera? Olha, mano, que estouro. Olha que estouro. Sensacional. Sucesso, sucesso. É, eu não vou abrir aquela parte ali. Deixa eu ver. Esses baús aqui eu não vou abrir. Beleza? Não tem itens interessantes. Posso até abrir aqui pra mostrar pra vocês os itens que tem, caso vier o Big One. Que dá pra gente brincar com o Big One aqui, tá? Já que está bugado ali, tá galera? Vamos pegar aqui. Tinta. Tinta preta. Estou precisando bastante. E vou quebrar esse aqui também. Tomara que não venha mais zumbis. Mas não tem problema, tá galera? Não tem problema. Deixa eu pegar essas coisas aqui. Está travando, velho. Vou colocar algumas... Nossa, mano. Deixa eu pegar arrastando assim. Olha, ainda pegou de baixo, velho. Deixa eu pegar aqui. Olha que sucesso, tá galera? Mano, muito louco, velho. Dá pra matar os zumbis tudo aqui, mano. Mano, praticamente todas as bases assim que você vê que tem esses itens aqui. Baú na frente. É... Esse... Escortume aqui. Mano, dá pra fazer esse bug. É sensacional. Por isso que eu já trouxe até uma placa de trânsito. Numa das casinhas ali que eu falei pra vocês que eu não vou abrir. Eu acho que tem umas seis placas de trânsito. Tem, galera? Se vocês quiserem abrir pra pegar lá. Beleza? Vou ospar no final do vídeo até abro. Dependendo do nível de barulho. Beleza? Deixa eu eliminar esses zumbis aqui. Sucesso, tá galera? Agora vamos abrir esse outro baú aqui que vai ter armas dentro. Beleza. Beleza. Ah, moleque doido. Olha que sucesso, mano. Sucesso. Deixa eu colocar umas coisas aqui na moto. Mano, a gente já já tá morrendo de fome, hein, velho. E já já vem o Big One também. Hum, eu não coloquei a sopa lá, velho. Ai, cacetada. Ó, deu. Que estouro, velho. Que estouro, hein. Então deixa assim. É, vamos colocar essas armas. Sensacional, tá, galera? Muito bom mesmo. Acho que ficou mais armas ali pra trás, né? Eu vou pegar todas. Vamos colocar aqui. Deixa eu pegar todas as armas que ficaram pra trás. Mano, acho que eu vou morrer de sede ou de fome, hein. Caramba, mano. Pra confirmar, hein, velho. O negócio não esperou nenhum. Mano, um bilhete vermelho? Eu não vou pegar um bilhete vermelho. Não que é bom, né? Mas... É, vamos fazer uma troca aqui. Eu vou colocar só as armas aqui. Olha que sensacional, hein, galera. Mano, já valeu muito a pena esta base, hein. Amor, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vamos lá. Guardar esses itens. Sensacional, tá, galera? Muito bom. É, sobrevevei dois dias, hein, mano. Cacetada, hein. E é isso. Chegamos na base. Cinco dias de perigo. Eu estava com três. Como eu limpei dados dentro da invasão, galera. Aumentou mais dois dias aí, hein. Isso é sucesso. Eu acho que vai aumentar mais um dia aí, tá, galera? Se você não sabe como fazer para aumentar os dias da invasão, na descrição aí do vídeo. Mano, olha o que eu fiz, galera. Essa é uma pessoa que... Eu tirei todos os itens daqui e esqueci. Esqueci, mano. Não pode tirar. Ah, deixa aqui mesmo. Depois eu não posso tirar os itens. E a caixa sumiu. Depois eu vou lá no pântano. Acho que vou fazer até um vídeo com vocês lá no pântano, hein, mano. Faz tempo que a gente não vai lá, né. Então vamos pegar a nossa moto de caveiras aqui. Sensacional. Que dropa no cego. Vamos terminar essa invasão sensacional de vingança. Bom, então a base está aqui. Normal, tá, galera. Vamos correndo para cá. Babaltazar. Babaltazar. O nome da base, hein, mano. Vamos lá para poder terminar essa invasão, hein, galera. Show de bola. Então, eu vou pegar esse baú aqui. Espera aí. Mano, vamos dar uma olhadinha no... Nossa, mano. Olha como é que ficou aqui, velho. Onde eu falei que não valia muito a pena pegar. Bem, até tem itens interessantes, beleza, galera. Vou pegar... Estou com muito circuito. É, vou deixar esses itens aqui. Qualquer coisa a gente... É, troca eles, hein. Aqui eu não vou pegar nada. Ah, esses aqui eu já quebrei, mano. Sucesso, então. Ah... Sucesso. É só aqueles de fora ali, galera. Deixa eu colocar essa garrafinha já de água aqui. É, mano. É só aqueles ali de fora, tá, galera? Eu vou mostrar para vocês aí como vocês podem estar quebrando a base inteira. Dois... Deixa eu já... Um... Dois... Três... Noventa. Não vem mais zumbi, né, mano? Nesse nível de barulho aqui. Beleza? Mano... Pedra? Vou pegar pedra, mano. Não sei não, hein, galera. Não sei não, hein. Deixa eu guardar essas coisas aqui na moto. Cacetado, hein, mano? Pensei que ia vir mais coisas. Vou colocar esse carvalho aqui. Isso aqui não vai duplicar mais. Pronto. Encheu a moto aí. Encheu a moto. Beleza. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tem as roupas ali, tá, galera? Vou pegar um carvalho. Mano, tomara que fica com... Um sódio. É, noventa e oito esturo. Era isso que eu queria. Aqui, ó. Roupas. Roupas. Beleza? Vamos trocar. Esse aqui eu não quero. Esse aqui eu não quero. É... Dois kit médicos, velho. Tá cheio aqui já. Hum, 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 hum. Decisão difícil, hein, galera? O negócio é o seguinte. Porque quando eu fizer essas ataduras aí, o Big One vai vir. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte procedimento. Peraí que eu vou fazer rapidão. Vou trocar essas coisas aqui, ó. Vou colocar no baú aqui dentro. Beleza? Então, galera. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu... Eu me acostar bem próximo aqui da parede. Eita! É, galera. Vocês viram que tava bugando? Quando acontecer isso, você minimiza o jogo. Tá? Faz isso aqui, ó. Beleza? E coloca aqui de novo. Vocês viram como é que tava ali, né, ó. Ó. Agora eu vou conseguir fazer a atadura. Ó lá. Ó, ó. Tá bugando. Vamos ver se o Big One vai vir aqui. Ó, o Big One já apareceu aqui. Sucesso, tá, galera? Só fazer na calma aqui, ó. Tá bugando. Ah, então é isso, tá, galera? Olha aí, ó. Conseguimos todos os itens. Aí, pra você ir abrindo os baús... É só você ir arrastando ele pela parede aqui, tá, galera? Se vocês quiserem ir se aventurando aí e abrindo os baús... É que eu não vou gastar machado aqui, tá, galera? É só vocês circulando aqui a parede que eles vêm vindo junto, ó. Beleza? Ó. Tá vendo, ó? Aí vocês vai quebrando aí as bancadas aí. Beleza? Aí tem dois procedimentos. Ou você pode sair do mapa normal. Beleza? Eita, o Big One não veio. Ó lá. Ou você pode sair do mapa normal. Ou é só fechar o jogo, tá? Eu vou sair do mapa normal aqui. Porque eu sou a vida louca. Ai, galera. Eu tô rindo. Ele é pouco. O que, mano? Também ela com o tapa do Big One no final da invasão, velho. Ai, ai, caramba. Mano, mas quando é... Foi bom ter acontecido isso, tá, galera? Porque o negócio é o seguinte. Caso você... Vou uma vida louca que nem eu, tá? Acontecer isso com você e você morrer. Tem dois procedimentos aí pra você fazer. E foi o que eu fiz. Beleza? O primeiro aí você fechar o... Quando você ver que você vai morrer, fechar o jogo bem rápido. Porque ele não dá tempo de fazer o autosave. Beleza? Aí eu vou aparecer aqui na base de novo. Olha os itens aí. A gente conseguiu levar todos os itens. Coloquei algumas coisas na moto. E o próximo é o óbvio que é limpar dados, tá, galera? Se caso você morrer dentro da invasão lá, só você limpar dados, tá? E se caso você quiser aumentar os dias aí da invasão... Tem vídeo na descrição aí do canal já ensinando. Mas eu vou fazer um breve resumo aqui. Como você já finalizou a invasão, é só você entrar na base agora. Beleza? Limpa dados lá dentro da base. E você vai entrar... Vai ficar fazendo isso. Você entra saindo da base e entra limpando dados que vai aumentar o dia da invasão. Eu não faço isso porque pra mim tá ótima essa quantidade. De dias e não fica me bugando tanto aí no jogo. Beleza, galera? Tô achando que é essa quantidade de dias excessivos que eu tinha que ficar me bugando. Tanto que eu deixei zerar isso aí. Eu não tô fazendo nem missões lá dos Raiders, tá? Tô só fazendo vingança. E tá funcionando comigo. Parou de travar, tá, galera? Então, essa foi a invasão de hoje, galera. Se gostou, se inscreva no canal. Marque as notificações. E pra não perder nenhum vídeo aí, hein, galera. Conseguimos aí bastante itens interessantes. Base sensacional. Beleza, galera? Então, um grande abraço. E fui! E aí Tchau, tchau.